O acervo vai ficar disponível nos centros de multimeios de 25 unidades de ensino, mas todas as escolas devem receber a prateleira Maria da Penha gradualmente. A rede é formada por 750 escolas e 140 delas devem receber os livros até o fim desse ano. Essa é uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado, a Seduc, o primeiro juizado da Mulher de Fortaleza e o Instituto Maria da Penha. O lançamento do projeto aconteceu já nesse ano com a presença da própria ativista Maria da Penha, que lutam para combater a violência contra as mulheres. Nas escolas, a coletânea é formada por autores e leis voltadas para o público feminino. A Escola de Ensino Médio e o Liceu de Messejana, em Fortaleza, foi a primeira unidade de ensino do Brasil a receber o espaço de forma piloto. Em 2024, a Seduc adotou como tema condutor das atividades a equidade de gênero e a proteção das mulheres. As escolas foram orientadas a trabalhar ações reflexivas sobre estratégias de prevenção e combate ao machismo e à misoginia. Além disso, os educadores devem levar abordagens do tipo de violência contra a mulher, como a moral, psicológica, física, sexual e patrimonial. Também são levadas informações sobre os direitos das mulheres, a obtenção de medidas protetivas, o funcionamento da rede de assistência social, jurídica, psicológica de proteção às mulheres. Mais informações sobre o assunto você confere no Diário do Nordeste. Até o próximo Minuto Educação!